O que faz uma garotinha numa mina de argila? Ah, uma Místius! Oi Místius, estava só preparando uma coisa para os amigos. Eu estou aqui o dia inteirinho, mas preciso de mais argila. Tem que ter para todo mundo. Seus amigos vão ficar chateados se você der terra para eles. Místius bobinha, eu não vou dar isso a eles. Estou pensando em dar outras coisinhas. Você é uma amiga generosa. O que você quer dar para eles? Eu pensei em dar umas joias para eles. Quer dizer joias? Foi o que eu disse. Não parece que você pode comprar, sinceramente. Eu sei. É por isso que eu ia pegar umas pedras brilhantes nas minas abandonadas e mais algumas pérolas lá da lagoa. Mas estou aqui o dia inteiro pegando argila e eu tenho medo daquelas minas abandonadas. Você podia pegar uns presentes para os meus amigos? Eles ficariam felizes e eu ia ficar feliz com isso. Eu vou fazer umas joias para você também por me ajudar. Com prazer, mocinha. Vou garantir as melhores pérolas e pedras brilhantes para você. E eu não fico triste em ganhar umas joias. Oba! Obrigada! Você é grande e tem cara de má, mas é muito boazinha. Essas pérolas que você falou, onde eu posso achar elas? Ao norte das minas de argila, na lagoa. Elas estão lá paradinhas na água, mas daí tem tubarões enormes lá. Cuidado! Onde são as minas abandonadas que têm essas pedras brilhantes? A mina fica na pradaria, ao oeste do templo. Verei o que eu encontro. Onde estão seus amigos? Eles vão vir muito em breve. Daqui a pouquinho. Mais alto, menina. Não estou ouvindo. Deixa para lá. Eu vou apresentar vocês depois. Certo. É tudo o que eu preciso saber. Vejo você depois. Logo vou acabar aqui. Me encontre no penhasco com vista para a lagoa, tá bem? Eu apresento meus amigos para você. Obrigada, Místius. Obrigada, Mística. Lá está a lagoa com as pérolas. Por favor, Mística. Meu Deus. Tchau, tchau. 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 Malditas chamas, apague-me. Tchau. 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 Vá embora!